Tudo bom, pessoal? Eu quero gravar esse vídeo aqui porque eu achei uma pesquisa super bacana, super bacana mesmo, que responde muitas perguntas de muitas pessoas que pensam em comprar um imóvel nos Estados Unidos. E eu achei que, além de ter sido muito bem feita, essa pesquisa traz uma série de questões aqui que são muito legais pra gente ler. Então, vamos lá. O que ela fala? Ela começa dizendo assim. Mais da metade dos Estados Unidos, pra você comprar uma casa, pra você fazer um mortgage de uma casa, pra você fazer um financiamento de uma casa, né? Você precisa ganhar mais de 100 mil dólares por ano. Ou seja, se você ganha menos de 100 mil dólares por ano, meio milhão de reais por ano, se você ganha menos do que isso aqui nos Estados Unidos, em metade dos Estados, você não consegue pagar um mortgage da sua casa. E aí ela começa a falar várias coisas. Eu vou falar os pontos aqui pra vocês. E lembrem, na hora que vocês olharem aqui os valores que eu vou trazer aqui pra vocês, lembrem-se que, além desses valores, você tem o seu custo de vida, né? De manutenção de comida, gasolina, telefone, água, luz, lixo, de uma série de outros pontos que você precisa também colocar nessa conta. E eles começam a mostrar aqui pra vocês qual é a média de valores de mortgage, de financiamento de casas em diversas cidades dos Estados Unidos. E as casas que eles colocam aqui, vocês vão ver que são casas de padrão médio pra médio baixo, tá? Eles até falam aqui um valor médio, mas eu entendo que aqui é um médio baixo, porque eles colocam aqui, inclusive, na Flórida, eles colocam casas aqui de 300 mil dólares, né? Você tá casas de 300 mil dólares em bons lugares na Flórida, difícil você encontrar, tá? Então eles tomaram como referência esse tipo de situação. Colocaram aqui uma tabelinha que vocês vão acabar enxergando aqui, tá? Mas vamos lá, vamos colocar aqui, que eu acho que é importante a gente dar uma olhada aqui e a gente começar a falar. Primeira coisa, eu vou deixar aqui na descrição um link pra vocês clicarem, acessarem essa pesquisa pra vocês verem e eu acho que vocês vão ter uma ideia bem legal. Então vamos lá. O primeiro aqui, o mais caro de todos aqui, eles colocaram uma casa média, padrão médio, tá? Em San José, na Califórnia. O padrão médio da casa é 1 milhão e 618 mil dólares, uma casa média, tá? Você não consegue comprar se o seu salário anual for inferior a 373 mil dólares, tá? Ou seja, se você ganhar menos de 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil por ano reais, né? Se você ganhar menos do que isso, você não consegue pagar esse mortgage dessa casa. Segundo lugar, São Francisco, também Califórnia. Casa, em média, 1 milhão e 192 mil e 600 dólares. Você não consegue comprar com menos de 282 mil dólares por ano de salário. Terceiro, San Diego, também Califórnia. Quarto, Los Angeles, também Califórnia. Eu vou descendo aqui pra vocês irem olhando, tá? Quinto, Seattle, no estado de Washington, tá? Não tem nada a ver com Washington, D.C. Boston, Boston, Massachusetts. Vamos falar de Boston, porque Boston tem muitos brasileiros lá que perguntam sempre isso. Valor médio de uma casa, 644 mil e 400 dólares. Você não consegue pagar o mortgage dessa casa se você não ganhar mais de 165 mil dólares por ano. Divida aí pra vocês verem quanto que dá isso. Dá mais de 10 mil dólares por mês. A New York City, 577 mil. Boston, a média, Boston, tá mais alto até do que New York City. Óbvio que a gente não tá falando de Manhattan. Aí temos Denver, no oitavo lugar. Colorado, Denver. É uma cidade muito, muito, muito bacana também. Você não consegue comprar uma casa média de 600 mil, 640 mil dólares lá. Se você ganhar menos de 150 mil, tá? Dólares por ano. Miami, Flórida. Casa média em Miami, Flórida. 560 mil. Morei muitos anos em Miami, tá? Ali, honestamente, casa de 560 mil é casa média pra média, pra média baixo. Não é nem média média. É média pra média baixo, assim. É uma casa média, média ali, assim, num bairro bom. E não tô falando bairro ótimo. Tô falando bairro bom. Nós estamos falando aí pra cima de 600 mil. Mas ela tá colocando aqui 560. Ok, você não consegue comprá-la se você não ganhar mais de 137 mil e 500 dólares por ano. Lembrando que a média nacional, se você tirar como média, né, de todos os estados dos Estados Unidos, nós temos aí 371 mil dólares, a média de uma casa boa. Padrão médio, talvez um pouco médio, um pouco mais pra baixo. Não médio, médio, alto. Um pouquinho mais pra baixo. A média aí fica entre 371 mil e 200 dólares. E pra você comprar uma casa dessa, na média nacional, nós estamos falando aí em 97 mil e 200 dólares. Ou seja, eu vou deixar isso aqui pra vocês. Eles têm vários gráficos ali. Eu vou deixar aqui embaixo. Vocês analisam. Depois vocês vão ler. E eu acho que é super bacana pra vocês terem um referencial, tá? Principalmente assim. Quando você vai se programar pra mudar pra um país, a primeira coisa que você precisa pensar é na questão do custo de vida, né? E aí você fala, poxa, mas eu vou ter aí um pagamento de, sei lá, se eu não ganhar pelo menos 10, 12 mil, dependendo de onde você mora, 10, 12 mil por ano, eu não consigo, perdão, por mês, eu não consigo pagar um mortgage de uma casa dessa. Ah, mas o mortgage da casa, vocês vão ver ali, tem casas aí que o mortgage é 8 mil. Ah, mas se eu ganhar 12 mil, eu pago o mortgage da casa. Não paga. Porque, na verdade, não é só o mortgage. É o mortgage, é luz, é telefone, é toda a estrutura e a casa é sua. Então você também tem a manutenção dessa casa que você precisa computar, diluir isso no ano, né? É normal ar-condicionado quebrar, dar um problema, fica o tempo inteiro ligado o ar-condicionado. É normal dar problema. Então vai dar problema uma vez por ano, às vezes duas vezes por ano no máximo, vai dar problema. Aquecedor de água da casa vai acontecer, vai dar problema também. Se você tiver piscina, vai dar problema também. Você vai ter jardineiro. Ah, mas eu corto grama. Você vai cortar grama nos seis primeiros meses, que você vai achar muito legal isso. Depois, se você tiver um filho um pouquinho maiorzinho, você vai botar seu filho pra cortar. E vai chegar uma hora que você vai ver, não dá pro meu filho cortar, porque senão eu vou cortar meu filho na cinta. Porque ele tá fazendo porco, tá horrível, tá parecendo cabelo de moicano. Fica uma reta assim, picotada e sem nada do lado, e outra reta picotada. Então você precisa contratar um jardineiro. Então na hora que você chama tudo isso aí pra limpar piscina e tudo mais, essa conta sobe muito. Calha em top, telhado, passou furacão, passou vento forte, caiu chuva de granizo, vai quebrar telhado, vai dar problema no telhado, vai ter que refazer. Então assim, isso é normal acontecer. Tem um monte de gente que acha a coisa mais fofa esquilo, né? Eu também achava. Hoje é uma praga aquilo. Até o que eu descobri que todo mês eu tinha problema no meu sistema de câmera de casa. Todo mês. Todo mês. E toda hora vinha o cara e ele refazia. Trocava a fiação, ajustava e tal. Mas ele não me falava o que era. Ele falava, ó, é, duzentos dólares. Eu falava, pá, pá, duzentos dólares. Ah, mais duzentos. Pá, duzentos. Ah, mais duzentos. Pá, mais duzentos. Eu falava, caramba, eu tô pagando demais. Eu virei pra ele e falei, cara, o que que tá acontecendo? Ele falou, é esquilo. Eles tão ruendo o fio. Então, vai acontecer. A menos que você coloque aí uma câmera sem fio, né? Com aquelas que captam energia solar. Ou que você coloque aí um cabo metálico em volta desse fio. Parece uma serpentina metálica. E eu acabei fazendo isso. Mas pra colocar a serpentina metálica em volta de todos os fios das câmeras externas, você gasta aí tranquilamente setecentos dólares numa brincadeira dessa. Então, assim, é gasto que você vai ter. Principalmente se a casa for sua. Então, você vai ter esse tipo de situação. Não adianta você fazer conta. Eu ganho dez, vou pagar oito, tá resolvido e me sobra dois. Não é assim. Você vai ter seguro de carro, seguro da casa. Obrigado você fazer. Vai ter imposto, vai ter IPTU dessa casa. Você vai ter um monte de coisa pra fazer. Então, não façam contas muito estranguladas, muito programadinhas. Imaginem que vocês vão ter outras contas também. E essa pesquisa aqui vai dar uma boa referência pra vocês. De custo, custo de mortgage, de como funciona. Quanto você precisa ganhar. Quanto você precisa gerar pra ter uma casa naquele patrimônio, naquele patamar. O que você consegue fazer com aquilo. E aí, serve também pra aqueles que querem fazer um investimento aqui. Quanto você precisa dispor de dinheiro. Ou quanto você precisa ter estruturado pra que você possa efetivamente comprar uma casa e colocar essa casa como renda passiva. Aqui vocês vão ter algumas referências nesse sentido. E eu espero que seja útil pra todos vocês aqui. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Link na descrição. Obrigado.